Olá, minhas maravilhosas, minhas maravilhosas, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de dicas para cuidados com a pele, em especial o corpo, né, gente? Geralmente eu trago dicas aqui de cuidados para a pele para o rosto, mas como eu falei para vocês, eu quero trazer uma proposta nova para o canal e abordar diversos conteúdos relacionados à beleza. E hoje, meus amores, a dica vai ser de um produtinho para o nosso corpo, tanto para os pés, cotovelos e o corpo em si, que são essas manteigas hidratantes corporais da Avanti Cosméticos. Eu já fiz um vídeo de recebidos da Avanti Cosméticos aqui no canal, quem ainda não conferiu, vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar passando no card também. E quando eu postei a foto dessas manteigas aqui, né, lá no Instagram, se você ainda não me acompanha no meu Instagram, é Francine Manteira, vou deixar o link aqui abaixo, vou deixar passando aqui também. Caso você não me acompanhe, eu sempre estou postando várias fotos por lá. E quando eu postei a foto dessas manteigas, muitas pessoas me perguntaram se era manteiga, gente, para o cabelo, porque já tem essa proposta, né, de manteiga capilar, né, que é para dar aquela super hidratada no cabelo. E a Avanti Cosméticos, gente, tem essa proposta de manteiga, porém corporal. Ou seja, gente, para dar aquela super hidratada na pele do nosso corpo. Essas manteigas corporais, gente, fazem parte da linha SOS Pele Bomba de Hidratação. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Francine, já não tem o hidratante, qual a diferença da manteiga para o hidratante? Gente, a manteiga, ela é muito mais hidratante do que o hidratante, né? A manteiga tem uma consistência bem firme, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu tô virando ela e ela não cai. Ela é assim, ó. Ela tem uma consistência, gente, super firme. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo, gente? Ela é super firme. E ela, ó, você passa na pele e você vê que ela é um pouquinho mais grossinha. Porém, gente, a pele absorve super rápido, olha. Tá vendo? Ó. A pele já absorve. E o mais legal dessa manteiga, gente, é que ela hidrata muito. Sério, gente, eu aplico geralmente quando eu vou trabalhar. Eu saio de casa por volta de umas 8 horas. Chego em casa por volta de umas 6. E quando eu vou tomar banho, eu sinto que o produto vai saindo do corpo. Isso significa, gente, que ela tá ali hidratando o teu corpo ao longo do teu dia. Eu acho essa proposta super interessante. Principalmente pra quem tem a pele muito ressecada. Esse produto é ótimo pra você aplicar nos pés, cotovelos, que são aquelas áreas mais ressecadas. Ela hidrata super e você não fica com aquela pele grudenta. E nem com aquele aspecto de pele brilhando, não. Ela promove aquela hidratação, deixando um perfume também, né, gente, maravilhoso. Elas têm uma fragrância bem gostosa, mas bem suave ao mesmo tempo. E cada manteiga dessas, gente, tem uma função, né, em especial, além de hidratar e nutrir a pele. Eu vou falar de cada uma delas individual aqui pra vocês. Bom, gente, eu vou começar falando pra vocês um pouquinho dessa manteiga de hidratação corporal de macadâmia da Avante. Essa manteiga, gente, possui uma alta concentração de macadâmia que é rica em antioxidantes que atuam prevenindo o ressecamento e hidratando profundamente. Ela ainda contém ureia e manteiga de calité que recuperam a superfície da pele e proporcionam hidratação imediata. Além disso, gente, ela é livre de parabenos. Já a manteiga de hidratação de aveia e mel, ela possui uma alta concentração de aveia e mel. A aveia estimula a produção de colágeno, dando firmeza e elasticidade e complementando o mel em ação antioxidante. Juntos potencializam a hidratação da pele e ainda contém ureia e manteiga de calité que recuperam a superfície da pele e proporcionam hidratação imediata. E essa manteiga, gente, também é livre de parabenos. Já a manteiga de hidratação corporal de algodão, ela possui uma alta concentração de óleo de algodão que é rica em vitamina E, ômega 3 e 6 e possui uma alta função hidratante. E também, gente, contém ureia e manteiga de calité que ajuda a recuperar a superfície da pele e proporcionar hidratação imediata. E essa manteiga também, gente, é livre de parabenos. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu trouxe pra vocês hoje. Não esqueçam de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal pra que você possa receber todas as novidades aqui do canal em primeira mão. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu trago mais vezes pra vocês. Vou deixar aqui abaixo também o link de todas as redes sociais da Avante Cosmetics pra que você possa conhecer todos os produtos da marca. A Avante tem vários produtos, gente, vale super a pena vocês irem lá conferir. Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!